Aí, é o baile dos vigaristas. A fonte dos Mandela, hein? A guerra tá começando e o baile continua. Pera lá, calma, Rússia. É o DJ Durais. Pera lá, calma, Rússia. Nem comia essa vagabunda. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, calma, Rússia. Nem comia essa vagabunda. Pera lá, calma, Rússia. Puma, 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 puma e a salva a bunda. A bal sponsorship é salva a bunda. Puma, 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 puma e a salva a bunda. É, é, é o DJ Durais. Desce o escadão, me espera no fim do avião. Desce o escadão, me espera no fim do avião. O João G. Mais Sabor, o que? italiana da fileira. Ah! roger na samba o que é a luz da favela cachorro latino e vizinho na ravela oi a guerra ta começando e o baile continua a guerra ta começando e o baile continua pera la calma Lúcia, nem comia essa vagabunda pera la calma Lúcia, nem comia essa vagabunda pera la, pera la, pera la, pera la pera la calma Lúcia, nem comia essa vagabunda lúcia, lúcia na vela oi a outta, pera la calma Lúcia, lúcia na vela desceu o escadão me esperado no fim da via Seu escagabe espera no fim da fiel Rogê, nossa moque, alôs da favela Rogê, nossa moque, alôs da favela Cachorro latindo, revestinho na favela Só toca, 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 toca É o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein